Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Nós temos uma Automecânica, pessoal, aqui em Sinop Voltada para manutenção 4x4 Não obstante, data vene, apesar disso Nós também trabalhamos com carros a gasolina Inclusive vocês viram aí um vídeo de um Gol Fazendo serviço de vazamento do motor Hoje estamos literalmente raiz Hoje é um dia raiz, dá uma olhada Vou dar um 360 aqui para vocês vislumbrarem como estamos raiz Hoje estamos raizeira Daquelas, tu, daquelas BDM 4x4 total E hoje vamos falar de um serviço muito interessante Revisão da Hilux 2017 A famosa Hilux Pitbull E tá aqui, pessoal, o milionário garrado na orelha da revisão Cortou o cabelo hoje Ele falou que esse elevador novo aqui é dele Ele falou, Xonetão, coloca o meu nome aqui Só eu que eu tava nesse elevador, tu Já fez três seis horas, olha como é que tá alegre No elevador novo Montando, pessoal Hilux 2017 Pode trocar freio Óleo do motor Os filtros Filtro de cabine Na hora de trocar o filtro de cabine dela, gente Me chama pra nós mostrar onde a gente assopta O óleo do motor desse carro, pessoal É o 530 Dexos 2 O pessoal tem sempre dúvida quanto ao óleo Este óleo do motor da essa Hilux Da 2016 e em diante Como eu já falei em outros vídeos É o 530 Motor Oil, certo? Óleo para o uso da gasolina, etanol, GNV, flex e diesel leve Proteção contra aquecimento, depósito e desgaste Full sintético Full sintético, pessoal Tradução livre É 100% sintético A viscosidade do óleo, pessoal É o SAI dele O SAI 5W30 E o grau de evolução do óleo é o API Nesse caso, SN Certo? Óleo 100% sintético para o motor A gente vê o rótulo dele aqui Como vocês sabem, eu sempre usei óleo 100% sintético De alta performance Recomendado para modernos motores Gasolina, etanol, flex fuel, GNV e diesel Com DPF Ali DPF, pessoal Filtro de partícula Beleza? Esse óleo aqui que a gente está usando na Hilux Nessa Hilux 2016 para cima Só que vejam bem Como eu falei para vocês em um vídeo de perguntas e respostas A gente está firmando Estamos firmando Uma parceria comercial com a Repsol Então serão as últimas trocas nossas do estoque Que a gente tem de óleo Valvoline Que serão utilizadas A partir Se firmar Essa parceria Usaremos somente óleo da Repsol Mas não perde em absolutamente nada em qualidade A qualidade é a mesma É a mesma Os dois são bons Como a gente já aprendeu em várias palestras de empreendedorismo Qualidade já não é mais diferencial Produto de qualidade Se você falar para um cliente Que o meu produto é de qualidade O meu serviço é de qualidade Isso já não é mais diferencial Isso é obrigação Porque sem qualidade você nem senta na mesa Do mundo empresarial De prestação de serviços Ou de compra e venda de produtos Beleza? Então qualidade já é obrigação E essas duas companhias Tanto a Valvoline Que é americana E a Repsol Que é espanhola São reconhecidas A Valvoline Está sempre envolvida com Com a Stock Car americana É o NASCAR NASCAR Com a NASCAR Com a Fórmula Indy E a Repsol Está lá com Na Superbike Nas corridas de moto Nos ralis Enfim Enfim Nessas provas de turismo Da Europa Inclusive no Brasil Temos a tradição Das motos Pintura Repsol Quem conhece Eu vou botar uma moto Dessa aí No campo Então Por enquanto Aqui ó Essa peça vai ser trocada Articulação da direção Articulação Axial da direção Ela conecta A manga A cremalheira Com a direção Que é essa peça aqui Tipo uma bengala De moto A manga de direção A manga de eixo Terminal de direção É acoplado Nesse alojamento Aqui E essa articulação Liga lá Aqui Ó Vou mexer a manga de eixo Está vendo Como é que a manga de eixo Vira Isso aqui ó É o movimento Do volante Do pneu virando E está aqui pessoal A articulação Da direção Por que que é axial O nome científico Dessa peça Articulação axial Que ela tem essa junção Aqui ó Eu geralmente Aquela mão amiga aqui Mostra pra nós A A folga Ó lá Está vendo aqui Como é que ela trabalha Ela sobe Desce Acompanhando o movimento De suspensão E é axial Porque ela tem folga aqui ó Ela tem uma folga aqui Axial Nessa posição De dentro pra fora O alinhamento De um veículo Pessoal Na Hilux Na Hilux Por exemplo É feito nesse ponto aqui ó É aqui ó Nessa Nessa Ó o terminal de direção Está vendo O terminal de direção E aí E a articulação axial O alinhamento É feito aqui ó Nessa Nesse encaixe aqui Sextavado É aqui que se regula A convergência E a divergência Das rodas Que no alinhamento Que no alinhamento Como eu já falei pra vocês Eu sou alinhador Também Graças a Deus Inclusive comecei No alinhamento E um pneu Quando a gente tiver Com a rampa pronta Aqui ó Vamos dar uma olhada Na rampa Ó a rampa aí pessoal Estamos Dando talento Na rampa aí E quando a rampa Estiver pronta Vamos fazer um vídeo Sobre alinhamento E o que acontece Um pneu Imagina que é o meu Pneu do carro Certo Esse ângulo aqui ó É a Convergência As rodas convergem No mesmo ponto E divergência Elas divergem A parte da frente Do pneu Aqui ó Pra fora do carro Esse ângulo aqui É o famoso Camber Ou cambagem Pneu de pé aqui Cambagem negativa Esse aqui é o lado Interno do veículo Tá Imagina que esse aqui É o lado do motor O lado do polegar É o lado do motor Então Cambagem negativa E aqui Cambagem positiva E Um pneu Na frente do outro Chama-se Ângulo de caster Mas isso Nós vamos falar Com mais detalhes Num dia de um vídeo De alinhamento Por enquanto Revisão Da Hilux 2017 2017 Turma Milionário Garrado na orelha No elevador novo Ele falou que é só dele Aí ó Moçada do BDM Tá aí Mestre Black E milionário Garrados na orelha Dessa Hilux nova Garrado na orelha Mordendo no nariz Rapaz Pensa nos homens Vocês viram que o cabelo Do gente Tá todo style Como é que é o nome do corte A gente falou Degradente 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 Tá certo Missinha falou que nunca mais corta o cabelo Depois que o cabelo deu Foi Missinha Você não vai cortar mais não? É irmão Pensa no caso aí Um abraço Aí turma Foi trocado a articulação Axial Articulação Axial de direção Essa coifa aqui Não é nova não Foi o Missinha Que deu um talento nela E lavou ela Vocês tão os meninos Aplicado hein Peito de aço Também foi lavado Milionário Tá colocando ele No lugar aqui Lavou o pé de aço Pra encaixar certinho Bonitinho Vamos ver se já Ainda não Mas vão fazer A lubrificação Do cardan Turma Mas calma lá Que daqui a pouco Faz essa parte Da lubrificação Olha aqui Uma roda empenada Avisar pro cliente De entrar essa roda Então é isso aí moçada A caixa preta Da atração Famosa Qualquer dia desse Que vai fazer um serviço Desse Que vai fazer um serviço Completo Dessa caixa preta Aí moçada E tamo aí Turma Bora lá Toyota Railufias Estamos aqui pessoal Finalizando a parte De baixo Da revisão Como a gente chama Olha aí Graxa azul Que eu falei pra vocês Será que vai engraxar Claro que eles vão engraxar Milionário Mestre Black Ainda agarrado Na orelha Graxa azul Graxa azul Aqui no pneu traseiro Regulou o freio Por causa do que Trocou o jogo De sapata Como vocês viram Este aqui Turma É o calço De molejo Olha como é que tava Desgastado Calço de molejo Novo Novo Ó o calço de molejo No lugar novo Aí ó Tá vendo Então o que acontece Agora a gente tá com Tá aqui Feita a parte de baixo Agora nós vamos baixar O carro E vamos finalizar A parte de cima Da revisão Qual que é a parte de cima É a parte de ver o nível Do óleo do motor Filtro de cabine Filtro de ar Enfim Finalizar o veículo agora Vamos fazer isso agora Então bora lá Muito bem moçada Hilux no chão Para fazermos a parte De cima da revisão Agora Como eu disse Para vocês A gente faz essa parte De filtros Checa o nível Do óleo do motor Filtro Filtro do ar Do motor E aqui Vamos trocar O filtro de cabine Olha o nosso filtro Aqui pessoal Ele é assim Com essa Essa coloração acinzentada Que ele tem carvão ativado Esse carvão ativado Tem a função De eliminar Pequenos ou dozes De atmosfera Faz uma grande diferença Da revisão Grande diferença E aqui O alojamento dele Desmontado Ele fica atrás Do porta-luva Aqui está o alojamento Olha o poeira Ele está lá E a gente vai acompanhar Um milionário Batendo um ar O famoso ar Nos dutos Do ar-condicionado Eu vou passar Para o outro lado Para não atrapalhar ele Olha até a mangueira Do ar Está nova Comprou tudo novo Tudo novo Até a mangueira Olha o pessoal Agarrado na orelha Da rampa E aqui está o milionário Olha lá Moçada E aqui está o milionário 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 E aí moçada vocês viram aí pequeno detalhe faz toda a diferença eu já tirou o filtro ali vai passar um plano agora no alojamento e vai encaixar o filtro de cabine no lugar o filtro de cabine no habitáculo do veículo na Hilux 2017 E aí moçada eu pergunto já pensou você só tirar um filtro e colocar outro você tira um filtro já enfiou do lugar toda aquela poeira que vocês viram saindo aí agora tá dentro dos dutos aí você vai ligar o ar-condicionado e vai tudo você vai respirar aquele pó ali é quase tomar banho e vestir a roupa suja então são pequenos detalhes fazem toda a diferença beleza e seguindo a revisão da Hilux 2017 no elevador novo servido elevador do Mangueira Nova pessoal montando alinhamento Águia 2020 Águia Auto Mecânica 2020 investindo pesado galera tamo junto Toyota Hilux 2017 revisão pronta revisão essa aquela revisão básica revisão de a preventiva famosa revisão preventiva essa aí está pronta turma no lugar carro já está funcionando vamos entregar para o cliente e você gostou do nosso serviço gostou nosso protocolo de trabalho tá animado para que seu carro até aqui faça um orçamento sem compromisso e isso traz o carro aí estamos aqui para bem servir e antes de encerrarmos que eu gosto sempre daquele recado da gêmea gente o canal do tio médio está bombando então não se esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho muito bom né a participação da gêmeas né filhos da Alessandro lá de Pernambuco vocês viram como eu já disse o PDM 4x4 pessoal é o nosso canal do YouTube nós fazemos ele vocês viram aí na no menu lá na aba comunidade tem uma enquete lá sobre um vídeo da Silverado turma aquele vídeo ficou irado ficou não está ficando ele vai ficar longo mas ele começou como um serviço e transformou em outro não percam eu vou ver tem que colocar no dia especial não sei se eu coloco no domingo numa quarta enfim ele não tá pronto ainda tô editando acho que eu termino de editar ele hoje manda ele realizar e deixa ele pronto para a gente colocar ele no arco essa semana mas presta atenção vai ter um vídeo da Silverado montagem do motor Sprinter seis cilindros que ficou muito bom o vídeo galera ficou longo mas ficou nota 10 vocês vão gostar tenho certeza e vai encerrar o BDM Águia Auto Mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí